Antes de mais, eu sou o padre Ricardo Marques, sou o missionário da Boa Nova. E neste momento estou trabalhando em Moçambique, em Pemba, é de ocesso de Pemba, mas pequena província de Cabo Delgado, a província que fica, portanto, mais a norte de Moçambique, também uma das mais pobres de Moçambique, e igualmente a província onde, recentemente, nós estamos a acompanhar notícias dos ataques de Cabo Delgado. Portanto, esta província é uma província, como disse, muito pobre, muito pobre, a maioria das pessoas não têm o mínimo condições de sobrevivência, e se já antes eram condições difíceis, agora mais difíceis ficaram com os mais recentes de 300 atrugadas humanitárias, portanto, desde o ciclónio de Kenneth, que se seguiu ao fombo de ciclónio de idade na Inolação de Centro de Moçambique, portanto, Pemba também foi atingida por um psicólogo, onde já decifraja as escolhições das pessoas e viram como foram completamente arrasadas, e no momento em que estávamos trabalhando um bocadinho na reconstrução da vida dessas pessoas, eis que vem esta tragédia enorme com estes ataques terroristas em Cabo Delgado. Estes ataques já duram há mais de quatro lados, começaram em outubro de 2017, já provocaram milhares de mortes, mais de 3.500 mortes, isto são números tudo muito, muito, são os que são conhecidos, porque os números, por certeza, são bem maiores do que aqueles que se conhecem. Falamos de mais de 800 mil deslocados, em toda a província. E só em Pemba, capital de Cabo Delgado, são mais de 5, 150 mil. Mais coisa, menos coisa. Portanto, isto vai agravar muito, muito aquilo que já eram as condições débeis das pessoas. Basta, por exemplo, dar o exemplo, que as agravidas familiares, que já antes eram de si, eram grandes, e sempre vivendo em casas muito frágeis, agora passaram a ser 60, 70, 80 pessoas numa casa. Imaginemos, portanto, casas simples, feitas à base de material de calo frágil, sequer sem posições de higiene, a maioria das pessoas dormindo ao sol, à chuva, e muitas até sem ter onde ficar. Portanto, as exposições agravaram-se muito. Recentemente, tem acontecido alguma intervenção no campo militar, mas, no entanto, ainda assim as condições, ainda assim, muito insegurança. As pessoas querem voltar para as suas casas, mas, naturalmente, o ambiente vão encontrar um ambiente dificilinho, porque as casas que tinham, as poucas casas que poucas vezes tinham, foram destruídas, as pessoas com subsistência, que eram pequenas hortas, que lá são umas marçambas, também totalmente queimadas, e é um ambiente de segurança muito grande. Portanto, este é um ambiente que se vive, atualmente em Pemba, e em toda a província de Cabo Delgado. Então, isto quer dizer que nós continuamos a possibilidade de muita ajuda. Muita ajuda. Porque as necessidades continuam, a gás, na verdade, até aumentaram. É certo que algumas organizações têm-nos ajudado, incluindo a Fundação AIS, como dissemos, tem sido uma ajuda muito, muito grande e preciosa. Têm-nos apreciadas essas ajudas, mas as necessidades também continuam a ser muitas. As pessoas que nos acompanham podem perguntar-se, mas como é que nós podemos ajudar? Primeiro, têm-se a ver que, ou recordar, que as necessidades que nós temos são necessidades primárias, as pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir, muitas vezes até não têm onde ficar. Há dificuldades, no campo da água, por exemplo, as pessoas não têm acesso sequer à água, portanto, são dificuldades mesmo muito, muito grandes. Formas de ajudar. Justamente, através de organizações como a Fundação AIS, Comunidades Iniciativas de Estatuto de Economização, e, na medida do possível, colaborando com estas iniciativas. Pois são estas organizações que depois, com certeza, connosco e a Igreja Católica, fazem-se chegar ao terreno, aquilo que são, os generosos contos nativos de cada um, e nós, Igreja Católica, de Oceste Pemba, e no meu caso, para a Comerciadora, nós, com certeza, nós, depois, iremos de encontro àquilo que são necessários mais urgentes no terreno. Não conseguimos ajudar toda a gente, porque são milhares de pessoas, mas, o pouco que cada um poder fazer, já é um contributo muito grande para melhorar o sofrimento destas pessoas. Então, eu queria dizer duas coisas muito importantes, penso eu. Primeira, em nome do povo, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm ajudado a Igreja Católica Pemba, Cabo Delgado, com os seus generosos contos nativos, através da Fundação AIS. A outra é dizer que a sua ajuda é decisiva, não é importante, é decisiva, faz toda a diferença naquilo que é a vida desta gente mais citada. é o pouco que seja, faz toda a diferença, com certeza, é a diferença muitas vezes entre a vida ou a morte de alguém. E, portanto, um gesto, por mais simples que seja, faz toda a diferença. e, portanto, exorto a colaboração e a cada um que se sinta convidado a continuar a ajuda à Fundação AIS. da nossa parte para o encargo Martírio e o César Pemba para o primeiro licenciador, fica o nosso mais profundo agradecimento.